Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vou deixar uns trechinhos que eu deixei gravado de ontem, tá? Que foi quando o Thiago foi desmontar a caminha das meninas, que já estão aqui, ó, na entrada aqui. Então, ontem, quando ele tava ali fazendo a desmontagem, eu gravei um pouco pra vocês. Nem lembro que eu gravei, gente, mas vou deixar passando aí, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, que é o último vídeo aqui também, gente, que eu vou mostrar organizando as coisas, porque hoje, em nome do Senhor Jesus, eu vou organizar tudo o que precisa, que ainda falta, que é praticamente roupa e calçado, e mais alguma coisinha aleatória, né? Mas talvez eu nem mostre tanto, assim, no vídeo, organizando pra vocês, porque já é o quê? O terceiro vídeo que eu vim aqui, né? É mostrando, organizando mudança, né, gente? Então, vamos mudar um pouquinho aí, né? Tem bagunça pra tudo quanto é lado, ó, pra vocês verem. Roupa pra terminar de ensacular, e hoje o irmão vai passar aqui pra deixar a chave do apartamento também, gente. Então, de hoje pra amanhã, hoje é segunda-feira, de hoje pra amanhã a gente muda, então praticamente é meu último dia aqui morando na aldeia ainda, né? E eu tô bem feliz, gente, tô bem feliz, e dá aquele mix de sentimento, né? Tipo, enfim, passei muitos momentos aqui nessa casa, nessa aldeia aqui, que me fizeram evoluir como pessoa, e eu gosto da casa aqui também, gosto muito da senhoria, dona da casa, né? Inclusive, tem gente que tá me perguntando, ai, mas a Bia não ficou triste, gente? Ela não ficou triste, ela ficou muito feliz, que eu vou... Oi, filha. As duas ficam brincando, chamando de mamãe, e eu fico achando que é eu, né? Elas tão me chamando. E aí, enfim, gente, ela ficou muito feliz, porque eu vou, né, poder caminhar com as minhas próprias pernas estando na cidade, né, gente? Se é que vocês me entendam. Então, até no vídeo passado, mostrei um spoiler aí pra vocês, lá do parquinho, que fica próximo lá onde a gente vai morar, onde vocês vão ver muitos vídeos ainda aqui no canal por lá, tá? Vim gravar o vídeo aqui do último dia, né, gente? Na casa da aldeia. E muita bagunça que temos, temos sim hoje ainda. Olha só, eu tô super agoniada, olha o que as meninas fez. O colchão tava aqui em pé, elas derrubaram pra cá, ó. Aí, onde o Thiago só enrolou o que tava lá na caminha delas, ó, e jogou ali. Então, tem que ensacolar tudo isso em saco, né? Tô pondo um saco de lixo. Qual o saco de lixo, né? Mas esse saco preto, ó. Tá vendo? Convido vocês que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscrevam, a gente tá crescendo a nossa família, que eu sou os 10 mil inscritos até o fim do ano. Então, é muito importante a sua inscrição, ativar o sininho de notificação. Vai ter muito conteúdo aqui ainda, tá? Fora desse cenário só de casa, né, gente? Estar em casa. Então, já vai se inscrever e ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos. Também deixa o seu comentário que é importante, deixa o likezinho. Me siga lá no Insta, que é arroba aline refúgio. Também vou deixar o link na descrição do vídeo do meu Instagram, tá bom? E um recadinho rapidinho pra você que tá querendo viajar com a sua família, é vir conhecer a Europa. Deixo sempre o link na descrição do vídeo também, do WhatsApp da Mônica e Ricardo, que é da agência Voa Mais com Família. Pra tá organizando a sua viagem com eles, eles organizam de um tudo, sem precisar de você. evitar aquela burocracia de procurar de passagens aéreas com a economia, evitar perrengue também. Eles te oferecem um suporte personalizado durante toda a sua viagem. Então, é bastante importante isso também, né? Então, só tá clicando no link na descrição do vídeo também, do WhatsApp deles, tá? E pedir a cotação de vocês. Gente, hoje o Thiago tá desmontando a caminha das meninas. Ele vai desmontar a caminha das meninas aqui no quarto, ó. Hoje é domingo, né? Parece que eu tava escutando um barulho de idioma. Né? E aí, a caminha das meninas ele vai desmontar, pra pôr a cama que tá aqui no quarto, né? É a que ficava no quarto das meninas. E aqui no nosso quarto ficava aquela cama, né? Que é bem antiga. Deus preparou essas duas caminhas que são iguais pra elas, né? Pra ficar ali só com as caminhas no quartinho delas. E a gente passou a cama de casal do quarto de lá pra cá. Porque era melhor do que aquela outra. Aí o Thiago desmontou, pôs lá pro sótão. Espera, filha. E aí o Thiago tinha desmontado, levado lá pro sótão. Agora ele acabou de descer aquela cama lá, que vocês tá vendo a cabeceira. Aqui atrás tem uma parte dela, o colchão tá lá na sala. Bom dia, pessoas da casa. Deus, como é que vocês estão? Gente, outro dia por aqui, né? A gente tá dando um bom dia aqui pra vocês, mas já é meio dia e pouco. Nós estamos... As meninas já terminaram quase, né? Ó, fiz o app. E coloquei recheado com ovo, mexido com cebola. Com repolho, que na falta do alface foi repolho mesmo. Repolho roxo. Gente, a minha bebê já acabou de acordar. Né? Nem pentei o cabelinho das meninas ainda. Ainda nem me pentei. Tomei a ruta. E ainda nem escovi os dentes, porque eu escovo os dentes depois do café da manhã e lavo o rosto também. Enfim, gente, eu já corei as nove e pouco, com as nove e meia. E... E aí eu fiquei enrolando na cama lá, porque, gente, com isso eu não exausto, eu me cansar. Acho que eu tô... Desses dias todos de organização de mudança, só Deus sabe. Aí fiz aqui um suquinho de limão, que tem aqui dentro. Tomei meu remédio já, que é essa do foco, com os quatro rosto. É o que me dá força também, né, pro dia aí. E acho que tá dando um pouquinho de eco, gente, porque aqui tá meio vazio a sala. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Hoje é oficialmente o dia da nossa mudança. Hoje é terça-feira, dia 10. E vamos nos mudar hoje. Né, filha? Nós vamos lá no portamento, que é onde isso, eu não sei. Vamos nos mudar pra lá, filha. Fica em falar na cidade. Então podia ter nos mudado. Aham. Sim, tô gravando bastante aqui, né, sobre essa nossa mudança. Sim. Mas hoje é oficial o dia da mudança, gente, eu já acordei, então é emotiva hoje, vocês têm noção. Eu já acordei olhando o ambiente, tipo assim, meu Deus, no último dia aqui nessa casa. Só gratidão, gente. Aqui foi uma bênção enorme que Deus preparou quando a gente veio do Brasil, né, de vir direto pra nossa casa, né, não ficou naquela procura incensante de arrendamento. E Deus preparou que a gente veio direto pra cá e desde quando chegamos aqui nós temos sido tão abençoados, gente. E me deu tantas provas e dificuldades também, né, não é só bênção. E assim, muita gratidão, gente. Hoje eu acordei, olhei ao redor, vou sentir falta da vista da cozinha, inclusive, vou sentir falta da Bia também, viu, gente? Nesse tempo todo que ficamos aqui, tivemos uma boa relação uma com a outra, graças a Deus. Ai, meu Deus, eu tô muito emotiva hoje, gente, sem ter noção. Quero pôr as roupas que eu tenho todas sujas pra lavar também, se Deus quiser, eu vou conseguir. Não são muitas também. Por quê? lá no apartamento, gente, a máquina de lá, a máquina de lavar tá estragada. Tem paciência, né, eu não sei como é que vai ser, a gente tá querendo comprar uma máquina nova. Tem paciência, porque não é na hora que eu fiquei, né, vocês entendem, né? Tem umas colas, ele caiu um dor nas colas, que me deixou assim, um pouquinho assustada, mas a bebezinha tá mexendo, tá normal. Aí mesmo por eu ficar na correria, às vezes também não tô parando pra beber muita água. E às vezes não tô parando pra beber muita água também, gente, o que, né, enfim, eu tô fazendo de errado. Mas nessa correria, eu só conseguia ver assim, bagunça, bagunça, bagunça pra arrumar. Vai se mudar depois das 18 horas da tarde, porque o Thiago vai pegar a carrinha do patrão dele, emprestado, pra poder carregar as coisas, porque tem o quê? Tem mesa, essa, aquela cor toda. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E as meninas estão todas descabeladas, gente, porque eu ainda não penteei elas, eu ainda nem penteei também, só enrolei aqui o cabelo, levantei e fui fazer o café da manhã, né? Tudo nu e cru aqui pra vocês, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça aqui, que eu vou começar a organizar agora, porque eu também quero deixar o menos bagunçado possível, né, gente? É claro que eu não vou conseguir, porque, olha isso aqui, é, gente, a maioria dessas coisas, eu fui trazendo sozinha, aqui pra entrada ontem, tá? e aí o Thiago trouxe aquelas coisas mais pesadas lá, ó, que eu falei pra ele que eu não podia nem escapegar, por conta, né, gente? Queicinha aqui, ó, na barriguinha, né? É, enfim, e, enfim, gente, eu vou lavar esse calçado já já, junto com vocês, essas caixas aqui, isso aqui, ó, tudo de roupa, gente, que as meninas não tá chorando não, tá, gente? Que ela tá brincando. Aí aqui, ó, tá tudo que eu trouxe ontem pra cá, pra facilitar, e tampou a entrada, então eu não vou conseguir limpar essa área aqui, mas eu quero pelo menos barrer, sabe? Principalmente lá pra, pra cozinha, e o banheiro, né, que tá bem sujo também, eu quero deixar limpo, né? Tô tirando toalhas, tudo que já é pra lavar, gente, isso aqui é lixo, e aqui nos quartos, ó, tá assim, vou aumentar o foco pra vocês verem melhor, ó, já arrumei aqui, tirei as capas do travesseiro, gente, porque os travesseiros eu vou levar, então eu já tirei pra lavar, só quando chegar lá que eu ponho, né, as capas do travesseiro, porque eu também quero estrear esse jogo de cama aqui, ó, que a Gumi deu, né, quando veio, aqui arrancou um negócio aqui, aí tá exposto, eu não achei fita pra colar ali, gente, tem que enfiar alguma coisa ali pra não sujar, né? Tem que comer os homens depois que vai carregar isso aí? Oi, mãe, ó pro Caio, tipo, o Thiago chamou o colega dele de trabalho, né, ele se ofereceu, na verdade, pra vir ajudar, né, porque eu não vou poder tá descendo, tá descendo e subindo a escada, né, gente, eu já me esforcei muito, levando tudo aqui lá pra entrada, e aí ficou coisa aqui ainda, como vocês podem ver, né, o Thiago ainda tem que pegar essa mala azul, essas coisas ali, é, isso aqui, né, a tauba de passar roupa também eu vou levar, gente, vou levar o ferro, né, e a tauba de passar roupa também vou levar, cabia de Deus. Eu acho que a minha bebê fez uma cabana de cocô. Credo, fio. E aí, aqui no quarto das meninas, tá assim, ó, arrumei também já a cama, devolvi os quadros aqui, gente, tirei os autocolantes, tudo da parede, falar pra vocês que eu queria esfregar essas paredes, pra não deixar nenhuma sujeirinha, mas não sei se eu vou conseguir, gente, tudo hoje, mas pelo menos as marcas de lápis e caneta que eu ver, eu quero tirar das paredes, que é praticamente só lá na sala. Eu queria muito levar esse negocinho aqui, eu quero pendurar toalhas das meninas, mas não sei se eu vou conseguir tirar, pra chegar lá e colar de novo, porque esse aqui é tão bem colado na porta. Ai, se eu tirar vai arrancar, eu acho. É, vai arrancar. Vou ter que deixar aqui, gente. Ah, mas eu queria tanto levar, isso aqui é muito útil pra elas pendurarem toalhas, gente. A cozinha tá um caos, gente, um caos. Eu tenho que lavar a louça, lá tá um pouco limpa, e já tenho que terminar de encaixotar também, né, porque se der forma mais tarde, eu cozinho um ovo, né, pra gente comer. Ai, eu tenho que limpar aqui, eu tirei meu imã daqui, ficou a marquinha, depois eu vou limpar. E aí, mais tarde, quando estiver na hora quase do Thiago chegar, uns 18 horas, ele até mandou mensagem, né, é, eu vou tomar uma água fresca. Tenho que tomar bastante água, gente, nesses últimos dias. Eu tenho, ai, tava derramando, que tá fácil. Nesses últimos dias eu tenho tomado pouca água, assim, nessa, né, reforbação de mudança. E aí, eu vou tirar as coisas de geladeira, daqui, debaixo e daqui. Quando for lá, pras 18 horas, eu vou meter dentro dessa caixa térmica aqui, ó, que o Thiago tem uma e ganhou outra de um colega dele, que tava trabalhando com ele, saiu, foi embora, e ele deu a dele pra ele, né, vai ser útil. Tentando gravar pro Insta também, lá pro Wills, né, ó, vou sentir falta essa vista, gente. Sempre gostei dessa vista aqui, da janela. E, eu vou ter que pedir aqui pra lavar, isso aqui é pano de chão, vou levar tudo pra lavar. A gente vinha aqui por roupas a lavar, aí pus ali as roupinhas das meninas, de umas toalhas de banho delas, se a gente pegar as outras toalhas de banho da, que tá no quarto, ainda tem que pegar, né, e aí tem aqui os forrinhos de cama da caminha dela, que a gente quer levar tudo limpo, os caminhos de trabalho e do Thiago. Isso aqui já tá seco, hoje a Bia tirou pra mim, daqui de dentro, que eu deixei ontem batendo, esses forrinhos aqui, e essas duas cobertas, né, esse edredão que ela deu pra me levar também, que ela ia levar já limpinha, né. Aí vou tirar uns limões, gente, pra me levar também, porque na cidade tudo a gente compra, né. Aí eu desci aqui embaixo pra ver se eu vi ela, pra me despedir dela, porque ela vai trabalhar, né, acho que umas três e pouco, mas se ela não estiver descansando, ela saiu, depois eu mando mensagem, pra ver se ela tá por cá ainda, queria dar um abraço nela antes de ir. Eu queria muito a gente poder limpar a casa lá, né, mas não adianta, tipo, eu acho que eu vou passar pano no banheiro, sim, o banheiro eu vou dar uma lavada, né, o banheiro eu vou lavar, sem falta. Agora, passar pano na casa, acho que não, vou passar pano assim, tipo, não, sem cerâmica só, na sala, e nas cozinhas, né, ou talvez só na sala e na nenhuma cozinha, porque tem duas cozinhas, né, porque, gente, eu vou falar pra vocês, hoje tá me dando uma moleza, eu acho que o cansaço, né, vai batendo, e tá pesado aqui, gente, estamos com 26 semanas, né, aquele cansaço que bate, né, aí, enfim, gente, graças a Deus, hoje eu só tenho os calçados pra arrumar, aí tem essas roupas, né, pra ficar subindo e descendo escada, então, não vou nem me preocupar sem limpar a casa, a Bia depois me entende, eu acho, né, menina, eu vou usar patinhos, patinhos, o que é patinhos? Patinhos, saquinha da sua, patinhos, minha filha, patinhos, 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 é, gente, tão de limão, que tem ali pra não poder levar, ó, tinha um pouco aqui, acabei de tirar um pouco, é, né, achar o do apartamento aqui, gente, vou pôr esse chaveirinho aqui que a mãe me deu, tava ali guardado, aí eu vou pôr a chave aqui, esse chaveirinho. A gente faz um tampão da última vez que eu vim gravar aqui pra vocês, mas, ó, o chão, gente, eu não vou limpar, porque vai ficar um entre-sai e vai sujar, eu vi que não compensa, mas eu varri tudo, ó, não fez barulho, a gente casa com isso, só varri, varri tudo aqui na cozinha, deixei tudo organizadinho aqui, fui tirando coisa do lugar pra varrer debaixo, então, ficou assim, né, ó, bem apresentável, limpei tudo, né, gente, ó, tá tudo limpo, né, agora o chão, eu vi que não compensa limpar. Aí tá tudo assim, a gente acabou de chegar, serviço, pra poder carregar as coisas, acredita que eu esqueci de desligar? Eu liguei e depois esqueci de desligar. E o chão eu não limpei, mas varri, então tá tudo, né, digamos assim, limpo de sujeira. Vai ficar um entre-saia aqui também de calçado, sujeira lá de fora, mas é tudo já no jeito, né, pra cá também, eu deixei assim, ó, ó, minha filha, eu tô gravando. Ó, gente, aqui no quarto, também ficou assim, eu tirei do chão, eu coloquei tudo em cima da cama, pra eu poder deixar o chão livre de sujeira, né? É, tô vendo. Aqui também, ó, deixei tudo em cima da cama, barri tudo o chão, gente. Então eu fiz o que eu pude, né, o que eu consegui, porque o que basicamente eu faço assim, dois dias, eu tentei hoje o máximo fazer em um dia só, né, que é limpar a casa, varrer assim, e organizar o que tinha de organizar aqui dentro, gente, eu coloquei roupa, ó, vou mostrar pra vocês, roupa das meninas, que eu acabei de tirar da máquina, acabei não, né, tirei faz hora, mas aí eu coloquei tudo aí dentro, porque não vai dar tempo, né, tempo de encender pra secar, e eu pus aqui dentro, tem roupa lá na máquina batendo, ainda, né, e as coisas de banheiro, já deixei aqui, agora eu vou dar uma lavadinha nesses calçados, enquanto o Thiago carrega o carro, dar uma limpadinha pra levar limpinho, e aqui na entrada, é assim, né, só varri aqui o espacinho que tava livre, porque aquilo já não dá, né, e o banheiro, gente, o banheiro, eu varri também, gente, aqui, ó, tirei os produtos de banheiro, fui colocando tudo aqui dentro, coloquei dentro da caixa lá também, aí o que é de shampoo, ó, o condicionador eu coloquei aqui dentro, né, a neném tá aqui mexendo, gente, pulando, lavei o assento do vaso redutor do neném, o troninho, e, ai, gente, eu queria muito lavar esse banheiro, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho que fazer escolha, né, ou eu deixo tudo limpo aqui, ou eu arrumo tudo pra levar, porque, ó, tudo sujo, não queria deixar assim, gente, mas, enfim, é, espero que a Bia me compreenda, né, e é isso, agora eu vou terminar de arrumar aqui essas coisinhas, aqui dentro eu já tirei tudo, que era meu, e aí, e aí, Tchau, tchau. 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 E meus periquitos, gente, meus pelosos, eu queria tanto ter trazido eles no meu colo dentro do carro, mas não deu. Fui trazer minhas florzinhas, minha orquídea, quebrou um galinho, eu fiquei... Mas, enfim, aí não cabem os periquitos, o Thiago disse que vai trazer eles na gabine, né? Ali junto com ele, da carinha, então, enfim, ele cuida bem, né? E... A gente terminei aqui de organizar a geladeira e limpei por fora também, ó, ficou bem limpinha. E adivinha, gente, por que que eu tive que limpar com lenço umedecido? Esse tem um cheirinho de tutti-frutti, eu acredito que não vai ficar cheiro dentro da geladeira, não. Mas eu usei o lenço, gente, porque não tem outro paninho aqui. O Thiago ainda vai trazer as coisas, ainda tem tanta coisa, gente, sério. Tanta coisa. E olha, esses armários não foram feitos pra baixinha, não, viu? Olha isso aqui. Uma despencinha pra guardar as coisas. Como é que eu vou guardar a coisa aí? Jesus Cristo. Mas, enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização aqui da geladeira. Ó, ficou assim. O congelador aqui, gente, parece ser maior lá do que da geladeirinha lá da Bia, né? Só não tem coisinha aqui na lateral, né? O que eu já senti falta, fui procurar na hora. Aí, mas cabeu, gente, tudo, graças a Deus. Mas também vi que não é maior do que o da Bia, assim, tão grandes coisas. Então, aquele perrengue de quando chega a cesta alimentar, de onde eu vou enfiar os congelados, ainda continua. E... Vamos ver, né, gente, que eu tenho que alterar a morada pra começar a receber aqui a cesta, né? Alimentar. E, ó, aqui ficou assim. Ai, gente, a qualidade também é assim, relevem, né? Porque aqui não tem luz, né? Que não foi pra vocês, tem que comprar ainda. E... Ficou assim, gente, ó. Por dentro, né? Limpei, bem limpinho, ó. Aí ficou assim. Vou aproximar a mão um pouquinho pra vocês verem. Aí a qualidade fica melhor, tá vendo? E aí ficou assim, gente, ó. Tudo é pra fazer esse milho. Vai ficar pra manhã. Trouxe bastante limão lá da minha, né? Eu acho que eu mostrei pra vocês quando eu fui pegar limão. Não é uma geladeirinha tão grande, mas vai caber e já cabeu ali, né? A gente só tem que limitar a quantidade de coisa de geladeira por conta do tamanho, né? Mas isso eu já fazia lá na antiga casa também. Gente, o Thiago já veio aqui e trouxe uma viagem de coisas. Eu sabia que não ia dar só uma viagem, gente. É muita coisa. Ó, isso aqui tudo é... Enfim, eu mostrei antes de vir pra vocês, né? Como eu já tinha organizado tudo. Não vou nem estar ressaltando no que tem o quê. Mas, ó, gente, é muita coisa mesmo. Ó. Aí a sala aqui já tá assim. E a minha mente já fica o quê? Né? Perturbada. Porque, gente, céu. Ai, como eu fico louca com essa desorganização. Mas eu tô tentando aqui ir puxando algumas coisas já pro canto, né? Porque já é dez e pouco da noite, gente. Foi buscar mais coisa ainda. Depois fica, né, de eu gravar um tour. Mas, ó, tô puxando coisa que é peça de computador pra cá. Isso ali é da Ju. Tem algumas coisas aqui que ela deixou ainda que ela vai voltar pra buscar. E é isso, gente. E eu tô, tipo, como? Não vou conseguir dormir antes de eu, pelo menos, dar uma semi-organizada, gente. Mas as minhas costas já tá pedindo arrego. Sério. Já tá pedindo arrego as minhas costas. Misericórdia. Os pés, então, nem se fala. E eu tenho que dar banho nas meninas ainda. Até agora... Ai, meu Deus, não sei nem o que eu dou pras meninas comerem. Mas elas comeram agora há pouco. Vou comer salgadinho, bebê de orgute. Então, eu vou terminar de dar uma puxada nas coisas pro canto. Pra mim conseguir dormir com a mente mais tranquila. Porque, infelizmente, eu tenho esse defeito de organização, gente. Esse é um defeito meu. Porque não é legal, gente. Tipo, eu não consigo deixar as coisas você fazer mesmo estando, né? Grávida. E com as costas aqui, ó. Latejando de dor. Eu não consigo, gente. É um defeito, tá? Mas é isso. Fazer o quê? No próximo vídeo eu venho aqui na organização junto com vocês, né? Mas eles voltaram agora pra buscar o restante, gente. E é isso. Próximo vídeo nós organizamos tudo junto, né? Mas eu vou aqui dando uma... Deixando cada coisa em seu lugar pra depois só indo, né? Maquiando ali por cima. E é isso. Gente, eu aqui com o meu nariz super entupido. Ai, que bonitinha, gente. Ficou minhas plantinhas lá. Olha que fofinha. Ai, ficou muito bonitinha, gente. Lá um lugarzinho certinho pra ela. Espirrar o soro aqui no nariz que já tá trancado. Aí eu uso o sorinho aqui. Ah, isso aqui, gente. Eu não respiro, ó. Tá literalmente trancado, sério. Eu não sei se isso é rinite, sinusite, não sei o que que é, não. Tem que passar pelo médico, né? Você quer ver que eu nem inverno, gente. Isso aqui piora. Mas enfim, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Vou organizar mais algumas coisinhas aqui antes do Thiago chegar. Praticamente quase nada, né? Porque, enfim. Terei como organizar. Minha boca tá toda seca. Também, né? Fico focada nas coisas aqui. Não vai dar muita água. Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já vou editando, se der tempo, posto o jeito. Mas eu não sei se dá, porque já é nove horas da noite e pouco. E meu horário de postar vídeo é sempre às vinte e três horas aqui de Portugal. E no Brasil, eu acho que dá tipo umas sete da noite. Seis, sete da noite, né? Porque são quatro, cinco horas de diferença. Dependente do local do Brasil também, né? Porque é tipo de Rondônia. De onde eu morava, são cinco horas de diferença, se eu não me engano. E de horário que já é de Brasília, São Paulo, esse lugar, assim, já é diferente, né? Acho que já é quatro horas de diferença. Amanhã eu tenho que gravar de novo. Então, enfim, gente. Olha, é assim. É arrumando mudança. É gravando conteúdo. Gente, me ajuda aí, tá? Deixa o like aí. Deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no nosso canal pra gente crescer na sua família. E é isso. Vou agora já editar esse vídeo aqui pra vocês. Tchau! Tem peça de computador aqui em cima da mesa. Eu tenho que pôr pra lá. Tchau! Na sala. Tchau! E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. E é no próximo vídeo, gente. Eu venho organizando tudo aqui pra vocês, tá? Com vocês. E, né? No outro, já faço um tour com tudo organizado. Que eu acho bem mais bonitinho, bem mais melhor, né? Então é isso. Acompanhe os próximos vídeos. Deus abençoe por ter assistido até aqui. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E deixa eu ver aqui. Tchau!